Olá, famílias! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de música. Já separaram os materiais? Então, vamos lá! Você sabia que nem toda partitura tem notas musicais? Vamos descobrir? Vamos descobrir? É necessário ser músico para fazer ou ler uma pauta não convencional, que pode ser cantada assim. A partitura não convencional é representada por desenhos, ou frutas, ou figuras geométricas, como círculo, triângulo, quadrado, retângulo, ok? Eu trouxe aqui, então, um modelo de partitura não convencional para a gente tocar junto. E ela sempre vem acompanhada de uma legenda, onde é explicado o que nós vamos fazer com cada desenho. Nós vamos representar, então, a estrela com o som de boca, o coração com o som de perna, e o X com o silêncio, ok? Vamos tentar, então, vamos tentar tocar essa partitura não convencional que a Preloise fez para vocês. Então, presta bem atenção, ó! A estrela nós vamos fazer o som de boca. Você pode fazer um som de beijo, um som de estralar a língua, como esse, certo? O coração nós temos que bater na perna, ok? E o X nós vamos fazer o silêncio. Nós podemos fazer o silêncio sem fazer nenhum movimento, ou podemos representar o silêncio com o dedinho assim, ok? Vamos tocar, então, bem devagar, para a gente poder memorizar, certo? Som de boca, vou fazer o som de beijo. Som de perna e o silêncio. Vamos lá? Presta bem atenção, abre o zanão, liga a zoreba e vamos comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Depois eu quero que vocês, então, criem suas próprias partituras, tá? Eu gostaria que vocês usassem a imaginação de vocês, escolhessem, então, dois ou três desenhos, fizessem uma legenda falando para mim o que fazer em cada desenho e depois fazer uma partitura não convencional, para que eu valorize saber que vocês entenderem, então, o que quer dizer uma partitura não convencional, como fazer, tá bom? Eu também estou mandando para vocês um vídeo de um grupo chamado Barbatuques, eles são mestres em fazer som com o corpo, som com a boca, certo? Você pode tirar algumas ideias aí desse vídeo que eu estou mandando para vocês, ok? Espero que vocês possam deixar a criatividade de vocês e viajarem em todos os sons que vocês podem fazer com o corpo, tá bom? Batidas na perna, na barriga, no peito, estalos de dedos, batidas no pé, tá bom? Então, assistam com atenção e depois tentem fazer, então, uma partitura não convencional para a Proloize. Façam a partitura, escolham quais figuras vocês gostam mais, pode ser que vocês gostem mais de figuras geométricas, pode ser que vocês gostem mais de as frutas ou, então, de desenhos variados, ok? Proloize vai esperar, então, o vídeo de vocês e a foto da atividade, tá bom? Assistam, então, agora, os Barbatuques para que vocês possam ter ideias. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Corte, som fraco, vai ter uma hora que a música vai ficar assim, bem devagarinho, sabe? Aí você vai esticar bem devagarinho, vai ter uma hora que ela vai ficar bem rápida, aí você vai fazer aí o seu movimento, certo? E aí a gente vai sentindo a música aí conforme a gente vai ouvindo, tá? A peça que eu escolhi é uma peça de Brahms, tá? De um compositor alemão, tá? Chama-se a dança húngara. Então eu vou soltar o som aqui, eu vou fazer com a minha mola, mas você pode fazer com qual instrumento você tiver, qual brinquedo você tiver, né? Porque agora nós vamos fazer uma apreciação com interpretação, tá ok? Vamos trabalhar aí as propriedades da música, essas propriedades que eu falei. Andamento, né? Que é devagar e rápido. Intensidade, que é forte e fraco. E o som longo e o som curto, tá bom? Vamos lá? É só ir acompanhando aí o vídeo com a Proloize, escutando aí o áudio, que a gente vai se divertir bastante. Bom, eu vou fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a mola de vocês ou então com aquela garrafa que eu ensinei a fazer, tá bom? Vamos lá? Bom, eu vou fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola. Bom, eu vou fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola. Bom, eu vou fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola. Bom, eu vou fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola, mas vocês podem fazer com a minha mola. Amém. Muito bom! Espero que vocês tenham gostado bastante de brincar aí, de interpretar os sons. Olha só, pessoal, que legal! Agora nós vamos fazer uma atividade com a bola. Você tem bola na sua casa? Se você não tiver bola, não tem problema, você pode fazer os movimentos que eu vou fazer com a sua mão, na sua bola de imaginação, ok? A música que nós vamos trabalhar é uma música que nós fizemos outro dia com as colheres de pau e com os tambores. Não sei se vocês vão lembrar, faz um tempinho já que a gente fez e a gente fazia na nossa aula presencial com os papéis. É a Clap Clap Song. Muito legal essa música, dá para fazer muitas atividades com ela. E hoje nós vamos fazer com a bola, tá bom? Eu estou aqui nessa minha mesa de mentira, mas você pode fazer aí no chão da sua casa, sentadinho, na cadeira ou em pé, tá bom? Fique à vontade. Como é que vai ser, né? Vocês estão lembrados da melodia dela, que é paparapapá, papapá? Isso, então a gente vai bater três vezes como a música fala. Lembra que ela tem ciclos de três e ciclos de seis? Então, nós vamos fazer com a bola. Só que é bem mais fácil, tá? Do que aquele que a gente fez outro dia com os tambores. Olha, então nós vamos fazer assim, ó. Três batidinhas, tá? Certo? Aquela outra parte que a gente faz seis, nós vamos colocar assim, ó. Jogar a bola de uma mão para a outra, sem deixar cair, hein? Vamos ver, hein? O que vai conseguir fazer? Sem deixar cair. Tá bom? Vamos lá? E vou colocar a música aqui para a gente fazer a atividade com a nossa bola, tá? Se você não tiver a bola, você pode fazer aí imaginando com a sua mão, tá? Pode bater a mão na mesa. Na hora de passar a bola para uma mão e para a outra, você pode fazer assim, tá bom? Ok? Vamos lá? 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 Amém. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, gostaram? Muito bem, agora nós vamos pegar aquele saquinho que eu pedi para vocês, aquele plástico que eu pedi para vocês separarem aí para fazer um som, tá bom? Olha só, esse aqui é uma embalagem de café, certo? Esse aqui é uma embalagem de bolacha, essa covadinha que a Prolores comeu. E o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o som da chuva. Quem gosta de chuva? Eu adoro. Nossa, eu dormi com aquele barulhinho, né? Tudo de bom. E tomar banho de chuva? Quando eu era criança, eu tomei bastante banho de chuva. Que legal, né? Então, e nós vamos então trabalhar os sons da chuva. Então, nós vamos pegar o nosso plástico e, de maneira bem delicada, nós vamos fazer barulhos com ele, tá? Como se fosse chuva. E você vai escolher que hora que a chuva vai aumentar, que hora que a chuva vai diminuir, certo? E com isso, você vai fazendo esse colorido na música, esse crescendo e diminuindo, ok? Olha, eu vou demonstrar pra vocês, ó. Tá bom. Foi isso. Ok? Qualquer abalagem plástica que você tiver que faz bastante barulho, vocês vão usar pra fazer essa sonorização da chuva, tá bom? O Bruno vai soltar o som aqui. Fica preparado que a gente vai, agora então, fazer o som da chuva. Só não vale fazer o som da chuva forte o tempo todo, tá? Eu quero que vocês vão dando esse colorido na música, tá? O forte do chão, tá bom? Então, vamos lá? Chuva, chuva, vai embora Volte, volte em outra hora O bebê quer ir lá fora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte, volte em outra hora A mamãe quer ir lá fora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte, volte em outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora E aí, amores, vocês gostaram da aula de hoje? Espero que sim Proluís está com muitas saudades Espero que vocês estejam bem Um beijo no coração de todos E até a próxima aula Tchau Tchau